E lá se foram 50 anos e não é que passaram voando cinco décadas dedicadas ao estudo e profissionalização dos jovens. O Senai formou aprendizes industriais, técnicos e profissionais nas mais diversas áreas ligadas à construção civil. Ontem a gente reuniu autoridades, fizemos a abertura do semestre letivo com nossos alunos e início das comemorações de 50 anos do Senai Ponte Nova. Ontem foi só abertura, nós vamos fazer seis meses de comemoração, a cada mês até dezembro o Senai vai fazer um evento em comemoração aos 50 anos. E para comemorar, abrindo o semestre letivo, comemorando esses 50 anos, o Senai vai ofertar 100 vagas gratuitas para a comunidade pontinovesse. Então nós vamos ofertar 20 vagas para os cursos de pedreiro de alvenaria, aplicador de revestimento cerâmico, assistente administrativo e informática básica. O Senai tem atualmente 270 alunos. Há um ano se instalou nas dependências do SESI. O local que foi adaptado pelos próprios alunos tende a crescer ainda mais. Além de comemorar 50 anos, tem um ano que a gente também ouve essa fusão entre SESI e Senai. Somos a instituição do sistema FIENG, então há um ano a gente está com novas instalações, estamos ampliando, vamos trazer novos cursos para a Ponte Nova. As inscrições para curso técnico em edificações foram prorrogadas. As informações completas estão disponíveis no portal do Senai na internet. O Senai trabalha com modalidades, então a gente tem a modalidade de aprendizagem, técnico, qualificação, aperfeiçoamento e iniciação profissional. A aprendizagem é para quem tem entre 14 e 23 anos para atender a demanda da indústria local e para o próximo ano as inscrições para a aprendizagem industrial começam em outubro.